Música Programa Artes na TV Oferecimento Tintas Acrilex Linhas e Lans Coast Corrente Produtos para Artesanato Kit Papéis Filipe Persson Estêncio Opa Criando Arte Produtos para Scrapbook Toque e Cri Tecidos e Feltro Santa Fé Realização Caçula Artesanato Caçula sempre com você Olá, bom dia Estamos começando mais um programa Artes na TV E é sempre bom ter a sua companhia aqui conosco Olha, no programa de hoje Você vai ver a professora Cátia Muniz Fazer uma toalha infantil Com alguns produtos que talvez você ainda não conheça Da Acrilex Muito legal E também o nosso amigo Daniel Azulay Que vai ensinar algumas técnicas de desenho Chama a garotada toda Para sentar no sofá E assistir a aula também do Daniel Azulay Bem, o programa Artes na TV está cheio de novidades Não sai daí Porque nós voltamos já já A caçula está chegando mais perto de você Agora Você tem caçula em Copacabana, Barra da Tijuca E você precisa conhecer a nova loja da caçula na Saara Toda climatizada, escada rolante, elevador, novas salas de cursos Com tudo que você já conhece Maior variedade, preço e produtos de qualidade Em papelaria, informática, aviamentos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo Você também encontra lojas da caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Petrópolis, Resende Faça-nos uma visita Mais informações? www.caçula.com E fique ligadinho na caçula Vem muito mais novidades para você Cliente caçula Aguardem! Caçula, sempre com você A Opa Criando Arte é a maior fabricante de stencils do Brasil São mais de 1.300 formatos e temas de diversos tamanhos A coleção Wall Stencil para paredes e móveis Também podem ser utilizados para pinturas em diversas superfícies Telas, tapetes, tecidos e objetos decorativos A Opa investe em tecnologia de corte a laser Proporcionando produtos de excelente qualidade com mais detalhes a preços competitivos Os stencils Opa também estão presentes na América Latina e Europa Levam a assinatura da artista plástica Mayumi Takushi Conheça a coleção 2016 Você vai adorar! Estêncil é Opa Criando Arte E no passo a passo de hoje Estamos com a professora Kátia Muniz Bom dia Kátia! Bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo! Prazer em recebê-la aqui no programa mais uma vez Prazer! A Kátia vem com a professora da Acrylex Trazendo as maravilhas que podem ser feitas com os produtos da Acrylex E hoje ela vai ensinar vocês a fazer Vai dar algumas dicas de como fazer uma toalhinha infantil, não é isso? Sim! Mamães de plantão, fiquem atentas Fala um pouquinho então Olha a toalhinha essa aqui Fala um pouquinho da toalhinha, Kátia Então, essa é uma toalhinha Serve pra bebê Serve pra... A toalhinha na verdade é útil pra qualquer idade, né? A ideia de hoje é o ursinho com a chupetinha Pra poder você fazer pro seu bebezinho ou pra presentear E colocar o nome também, né? Olha que bacana! Vou colocar o nome com a nossa tinta especial aqui Isso aí! Então tá bom Kátia, vamos lá? Vamos lá! A dica inicial é Antes da pintura, você utilizando a fita crepe Você vai isolar a área a ser pintada Então eu passei a fita crepe Primeiro de tudo Já estou com o meu tecido presinho na placa de Eucatex Com cola permanente Pra não correr durante a pintura, ok? Também já preenchi um pouquinho aqui Pra gente adiantar e mostrar o outro lado Como eu já cerquei com a fita crepe Eu posso iniciar usando um estêncil Pra decorar o fundo aqui primeiro da toalhinha, tá? Então Você posiciona Essa aqui é sugestiva, tá? Vou usar um pouquinho só Da tinta Pincel seco Não tá úmido Tira o excesso Olha Deixa eu mostrar aqui E vai circulando Pra fazer essa decoração com a fita crepe Eu posso fazer isso com tranquilidade Não tem como borrar Aliás, vai borrar em cima da fita E quando retirar vai ter um ótimo acabamento Isso aqui é bem suave Esse fundo que você vai fazer Feito isso Eu usei um pouquinho mais da tinta Ah, deixa eu colocar um pinguinho aqui Gente, olha Pra pintura fluir muito bem Eu tenho utilizado o Aquarela Silk em color Tá? Só pra umedecer um pouquinho o pincel E correr bem a tinta no tecido Algumas gotinhas aqui Aí o diluente pra tinta de tecido Quem tem também serve Mas o Aquarela Pra umedecer o pincel Eu tenho gostado muito Você vai na tinta Olha E tira Aí fiz uma sombrinha aqui Muito suave No cantinho Veja que tá sobre a fita Então não tem problema Quando retirar a fita Após Só no final da sua pintura E você retirar a fitinha Vai tá lindo o desenho Tá? E mesmo se você não sabe costurar Não consegue colocar um acabamento na sua toalhinha Isso aqui já dá um efeito bacana Vamos pro ursinho Olha Com o Aquarela Silk aqui Já umedecendo meu pincel Eu utilizei Ócriouro No preenchimento Aqui do rostinho Se você tá Querendo presentear Um bebê menino A sugestão é Tira o lacinho Na hora de copiar o risco É muito simples O desenho é básico É um ursinho Então tem um lacinho aqui Como gravatinha Tem um lacinho na cabeça Menino com lacinho Não dá Você tira Na hora de copiar É só não copiar o laço Gente E dá pra fazer pra menino também Depois que eu preenchi Com ócriouro Sombriei com um pouquinho de caramelo Vou trocar Pegar um pincel mais delicado Porque o desenho é pequenininho Aí fiz umas sombrinhas Todo o corpinho foi feito assim Aqui na frente do rostinho Eu usei a tinta na cor palha Mas depois iluminei com branco O que é iluminar? Falo sempre de sombrear Agora vamos falar de iluminar o desenho Já tá seco Você vai iluminar Luz seca É o desenho já estando seco Tá? Não é A sombra faz com a tinta úmida Aí pra iluminar Já é com a tinta seca Agora ó Você pega o branco E passa só na pontinha Eu já pintei Então tá sequinho Eu posso iluminar Olha como dá um realce Esse lado também Que já está seco Eu vou iluminar um pouquinho Ó Tá? Bem suave Pra fazer luz no desenho Tem que ser pincelada suave Leveza na sua mão Vamos lá pros materiais No olhinho do urso Eu utilizei a Crepuf Gente É minha parceira essa tinta Na maioria dos meus trabalhos Eu utilizo Tá? A Crepuf Volto a dizer A tinta de expansão Que eu tô sempre explicando pra vocês Tá? Após 24 horas De você ter usado ela É 24 horas depois Você vai fazer a expansão Com seu ferro de passar É No verso da peça Esquenta um pouquinho O seu ferro a seco Coloca lá E quanto ela começar a expandir Vai ficar fosca Enquanto tiver brilhante Não acabou a expansão Ok? Se você tiver um secador de cabelo Muito potente Também pode usar Aí o secador É na frente da peça Olhinho pretinho Com a Crepuf O narizinho Também Ó Não tem mistério Até criança consegue usar Essa tinta Como ela vai expandir Então não deixa cair muito Pra não ficar um trabalho Grosser Ok? É bem Ainda mais pra criança Que é um trabalho tão delicado Agora Aqui no contorninho Aqui Pode ser o Acre Puf Como também A caneta O marcador para tecido Acre o Pen É muito útil Mas você só deve utilizar A minha orientação é essa Com a pintura já seca Se não vai manchar o desenho Por quê? Porque a tinta é mais fluida Aqui dentro da caneta E tem que estar Tudo bem sequinho Aí não tem erro Sobrancelhas Gente, a letrinha No meu Na peça pronta Tá escrito Já tá personalizada Tem um nome Aqui Eu vou utilizar Acre Puf amarelo Cadmo O processo da tinta Já expliquei Já tá escrito Com o lápis Você pode fazer a letrinha Com o carbono O seu amatriz E vem cobrindo Ó Mas deixa pra fazer isso aqui Quando você já tiver Terminado Todo o seu trabalho Tá Na chupetinha O preenchimento É muito opcional Eu usei cores Aqui eu usei cores Olha Mostarda Magenta Azulzinho E o contorno Dimensional glitter ouro Pra dar um acabamento Como aqui não tá preenchido Eu vou fazer Só um pouquinho Aqui pra vocês Ó Seria no lacinho Tá gente Eu tô só demonstrando Ó Ah, mas também Quem disse que a regra É no laço Faz onde você quiser No ursinho No desenho todo É muito Olha As tintas permitem Uma criatividade Muito grande Vocês podem Trabalhar com as tintas De modo Não para As criações não param E é muito fácil E muito rápido Também né Tátia Sim Porque Você veja só Usando as tintas corretas E a técnica Certinha Você consegue dar O acabamento No trabalho Verdade Aqui você criou as dicas De como aplicar Os produtos da Cliolex Você pode depois Ir lá no Youtube E ver novamente O passo a passo E tirar as suas dúvidas Com certeza E o trabalho Fica assim Perfeito É Bem delicado Com certeza Vai ser um Veja que após a retirada Da fita Olha só o acabamento Gente Que eu falei pra vocês É todo alinhadinho Muito legal Fica muito bonito Parabéns Cátia Obrigado por mais uma vez Você estar aqui no nosso programa Eu queria que hoje Você deixasse uma mensagem Para o pessoal de casa Para estimular eles aí Nessa retinha de final de ano A trabalhar com pintura ainda Para as festas de final de ano Sim Com certeza Gente Não desista nunca Vocês que estão iniciando na pintura No artesanato de modo geral Natal está chegando Fim de ano está aí Olha Vamos embora Vamos praticar Levanta daí Vamos se animar Não pense que você não consegue Porque você é capaz sim Tá Todo mundo consegue É só querer E ainda dá para ganhar um dinheirinho No final do ano Dá sim Uma renda extra Um presente Começa a produzir Que você vai ver Vai se surpreender É isso aí gente Olha Fica ligadinho aí Não vai embora não Porque tem mais novidades Para você Aqui no programa Arça TV Nós voltamos já já Há 51 anos A caneta Acreupen Mais um produto da Acrylex Uma tinta para cada ideia A kit possui mais de 15 mil itens Entre artesanato Aviamentos Carnaval Tecidos Bijuteria Ferragem Festa Desenho e pintura Papelaria Informática E não para de crescer Nosso compromisso tem sido Superar as expectativas Dos nossos clientes Fornecendo produtos de qualidade E somado a isso Há preocupação de buscar produtos Com boa relação custo-benefício Para atender as demandas E necessidades do segmento Os produtos kit São encontrados em diversos estados Tendo sempre os principais Atacadistas e varejistas Como parceiros na comercialização Kit Sempre na moda A caçula está chegando mais perto de você Agora Você tem caçula Em Copacabana Barra da Tijuca E você precisa conhecer A nova loja da caçula na Saara Toda aclimatizada Escada rolante Elevador Novas salas de cursos Com tudo o que você já conhece Maior variedade Preço e produtos de qualidade Em papelaria Informática Aviamentos Artesanato Produtos para carnaval Festas Bijuteria E muito mais E nossos colaboradores Estão preparados para atendê-lo Você também encontra lojas da caçula Em Campo Grande Bangu Miterói Alcântara Petrópolis Resende Faça-nos uma visita Mais informações www.caçula.com E fique ligadinho na caçula Vem muito mais novidades para você Cliente caçula Aguardem Caçula Sempre com você Alô amiguinhas e amiguinhos Chegou a hora de aprender a desenhar Com o nosso querido amigo Daniel Zulay É com você Daniel É isso aí Roberto Arte na TV E a gente fica contente De poder aqui Contribuir com ideias novas Se alguma técnica Algum tipo de desenho Que eu faça Você não consiga fazer Eu não estou conseguindo Alcançar meu objetivo A gente pode Com técnicas simplificadas Desenvolver o desenho Mesmo que você Estou falando com adultos Se você já é gente grande E você não tenha praticado Exercitado arte Nenhum tipo de trabalho Artesanal Arte manuais Na infância Na juventude Que você possa usar A sua imaginação E desenvolver rapidamente Uma técnica de desenho Para você começar agora Já a produzir Obras de arte Peças de trabalhos Artesanais Que você possa se orgulhar muito E quem sabe Fazer disso também Já é um bom negócio Não é muito legal? Olha Eu vou tocar num assunto Que nas próximas aulinhas Eu vou também falar mais Sobre isso Que é contorno E preenchimento Eu vou dar um exemplo aqui Vamos pegar aqui O vermelho Que eu uso sempre Como exemplo Vamos fazer aqui Um desenho Assim Pode ser mais simples Uma flor Tá Assim Eu gosto muito De usar desenhos simples Para dar exemplo Porque assim Eles ficam fáceis De entender Se eu fizer um desenho De uma flor Né Olha Assim Tá Eu tenho um desenho Com contorno Mas eu não tenho preenchimento Aqui a parte de dentro Também é desenho É traço É traçado É linha Eu vou fazer esse mesmo desenho Agora É Com preenchimento Só preenchimento Sem linha em volta Sem contorno Tá Fazer assim E agora Que assim Eu vou fazer assim É Ó Aqui Aqui Mais Mais Aqui Tá quase parecendo um coelho Né Até poderia ser um coelhinho Né Ó Assim Tá Mais Assim Tá E Fazer assim Agora Vamos colocar aqui Só Um detalhe Que é O olhinho aqui Pode fazer também Ó Assim Né Ou se você quiser fazer Vou fazer menorzinho Aqui Ó Uma cor mais escura Do que o amarelo Né Que é o laranja Que estão usando Tá O desenho de preenchimento É um desenho Que parece uma silhueta Né Como eu usei uma cor mais escura Eu vou fazer assim Contorno Preenchimento E aqui um preenchimento Mais ainda Usando o laranja E o preto Né Qual é a ideia Que eu queria dar pra vocês De usar De usar Uma fruta Que eu adoro Banana Banana Carmemiranda Né Banana É um símbolo Do nosso tropicalismo E existem várias ideias Que a gente pode desenhar Eu gosto muito de peixes Eu gosto muito de peixes Como tema Né Melancia Eu gosto de bananas Porque são São elementos figurativos Que são muito bons Muito apropriados Pra você decorar um cartão Decorar um jogo americano Você decorar Um tecido Né Eu vou mostrar aqui Fazer o contorno Né Pra vocês entenderem O que é que vai ser desenhado Ó Vamos fazer assim E assim Ó Aqui Daqui Nós vamos fazer Várias bananas Né Como se fosse Um cacho de bananas Né Agora com o preenchimento Só Né Vamos lá Aqui assim Ó Aqui A gente já pode preencher aqui Aquela parte de cima Né Que separa As bananas Né Da bananeira Né Quando a gente corta Né Eu ainda vou usar Aqui assim Ó Pra cada banana Aqui assim Vou usar Ó Assim Agora A parte de cima Da banana E da extremidade Esses detalhes Da ponta Da banana São sempre mais escuros Então a gente vai agora Fazer a bananinha Com o amarelo Já No formato Puxando o formato Pra banana E arredondando Na ponta Faz assim Esse é um desenho Que eu acho Ele fica mais bonito No conjunto Né Não é um desenho Isolado De uma banana É Vamos dizer Que seja Decorativo Fazer uma banana só Não É o cacho de banana Que a gente vai usar Agora O laranja Daqui Pra fazer Aquele quadradinho Que tem na extremidade Aqui assim Olha Quadradinho Quadradinho mesmo Ó Uma ponta Assim ó Pretangular Tá Acompanhando O contorno Da banana E vamos usar O vermelho Pra fazer Aqui assim Ó E aqui Tá Eu acho Que pode ter Mais uma Uma Maranhinha pequena Do lado de cá Dá um pouco Mais de movimento Ó É uma menorquinha Depois com o laranja Eu vou fazer Aquela Ó E Ó E aqui Se vocês quiserem Acharem Que é uma questão De gosto Né Quiserem reforçar É Esse contorno Pode fazer assim Também Ó Porque com o fundo branco Olha O amarelo Ele fica um pouquinho Mais apagado Né Se o fundo for De outra cor Então não precisa Desse contorno Que eu tô fazendo aqui Mas como o fundo É branco Mas como o fundo é branco Distribuindo as bananas Ou em tamanho mais reduzido Várias bananinhas Né No jogo americano Numa área retangular Você pode fazer vários Pode fazer um grande Agora eu acho sempre bom Estudar a possibilidade De usar um fundo colorido Aqui eu tô usando um fundo branco Quanto mais contrastante for Do fundo mais escuro Com as bananas aqui Com a cor clara Do amarelo Né Elas vão ressaltar E você vai ter um contraste melhor Eu acho que eu já dei aqui Algumas ideias pra vocês Que nas próximas aulas Vocês vão poder entender Com mais detalhes Contorno E preenchimento Pra usar materiais Como EVA Feltro Cartolina Pintura em tecidos Estêncil Você mesmo pode fazer Os recortes Dos moldes Né Assim como uma costureira Que tem todas as partes De uma roupa Né Recortadas E as modelagens Você pode fazer O seu recorte Pra você usar como molde Tá bom? Olha Janeiro É época de inauguração Da oficina de desenho Daniel Azulay Na loja Caçula da Barra No Shopping Uptown Então faça a sua reserva Não esqueça Porque são vagas limitadas Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui Agora Boas ideias Bons desenhos E ó Algumas danças pra vocês Arte na TV Com você Roberto A FiliPerson É uma fábrica de papéis especiais Situada na cidade do Rio de Janeiro Que produz seus próprios papéis A partir da celulose Oriunda de florestas certificadas Plantadas e renováveis Respeitando o meio ambiente A sua linha de produtos Possui uma enorme variedade De tipos e padrões de papéis Podendo ser utilizados Nas mais diversas técnicas De artes manuais Tais como Pinturas Corte e colagem Scrapbook Dobraduras Origami Confecção de convites Decoração de festas Entre outros Entre nossa diversificada linha Estão A linha Fili Paper Classics Fili Color Fili Color Lume Decor Metallics Arts FiliArte Renault Novas salas de cursos Com tudo o que você já conhece Maior variedade Preço e produtos de qualidade Em papelaria Informática Aviamentos Artesanato Produtos para carnaval Festas Bijuteria E muito mais E nossos colaboradores Estão preparados para atendê-lo Você também encontra lojas da Caçula Em Campo Grande Bangu Niterói Alcântara Petrópolis Resende Faça-nos uma visita Mais informações www.caçula.com E fique ligadinho na Caçula Vem muito mais novidades para você Cliente Caçula Aguardem Caçula Sempre com você Pois é pessoal O programa Artes da TV Está chegando ao final E eu tenho alguns recadinhos Muito importantes Para vocês em casa Primeiro a inauguração Da nova loja da Caçula Uma loja enorme Em Nova Iguaçu Vai ser no dia 17 de dezembro Sábado Você não pode perder E o Caçula Artes Manuais Que é aquela feira Com várias oficinas de artesanato Começa um dia antes Dia 16 de dezembro Então você já vai se preparando Para o Caçula Artes Manuais No dia seguinte Tem a inauguração da loja Que vai ser uma grande festa Você não pode perder Uma loja muito grande Lá em Nova Iguaçu Nova Iguaçu pediu E a Caçula chegou E se você perdeu Algum passo a passo Desse programa Ou dos outros Basta você ir no Youtube No canal Rio Artes Manuais Está aparecendo aqui Se inscreve Que você recebe Todo esse conteúdo No seu celular Quando você acessar O Youtube Está tudinho lá E também gente O programa Artes da TV É feito para vocês Enviem as suas fotos Enviem os trabalhos Que você faz É o caso da Elisete Pinto Que fez essa caixa Olha só que legal Essa caixa De biscuit para lenço Muito bacana Muito criativo Parabéns Elisete E também A professora Núbia Olha Ela dá aula lá Na loja de Bangu Todas as quinta-feiras E ela fez esse trabalho Em decupagem Olha que bacana O trabalho da professora Núbia É isso gente Participem O programa Artes da TV É feito para vocês E um recadinho final Agora O programa A partir de dezembro Estará indo Para todo o estado Do Rio de Janeiro Todo o interior Agora Vai assistir através Da Band O programa Artes na TV Tá bom? Divulga isso Para todo mundo Porque vai ser muito legal O programa Artes na TV Agora No estado Do Rio de Janeiro Todinho Para você Tchau gente Bom final de semana Fique com Deus E até sábado que vem Programa Artes na TV Oferecimento Tintas Acrilex Linhas e Lãs Coast Corrente Produtos para Artesanato Kit Papéis FiliPerson Estêncio Opa Criando Arte Produtos para Scrapbook Toque e Cri Tecidos e Feltro Santa Fé Realização Caçula Artesanato Caçula Sempre com você